Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Amigos e amigas de Assucena, aqui é o Deputado Federal Zé Silva. Mais um resultado do nosso trabalho em benefício de toda a população. A destinação de R$ 65.652,00 para a compra de um veículo para ajudar no atendimento da saúde da comunidade Monte Belo, atendendo a demanda da velhadora Renata. Contei com a nossa parceria, o nosso trabalho e grande abraço. Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva.